Olá amigos do canal, eu também sou filho de Deus. Então hoje eu resolvi fazer um foguinho aqui para assar umas sobrecoxas. Eu gosto de ficar aqui no meu galpão. E olha pessoal, não tem nada melhor para começar um fogo fácil do que a pinha. Olha isso aqui. É que tem regiões aí do Brasil que não tem isso, o pinheiro. Isso aqui é grama. Essa é a pinha, ela cai ali, eu cato no mato, na frente ali. Estou com dois pacotes aqui. Isso faz um fogo, gente, que é uma beleza. Depois é só lagar o carvão em cima ali. E pronto, não precisa botar álcool, nada. Agora, se quiser, laga um pouquinho de óleo. Esse óleo de cozinha já queimado, né? Sempre guarda um pouco. Aí, laga um pouquinho por cima ali. E só arriscar o fósforo e está feito o serviço. É só para deixar vocês babando aí com esse foguinho aí, né? Então tá pessoal, foi só uma brincadeira mesmo. Mas é uma dica, né? Para acender o fogo, bem fácil. Não precisa fazer túnel, fazer o vulcão, aquele de papel, com a garrafa, usar álcool gel. Não, 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 só pinha ou taquara, bambu, né? A gente chama de taquara aqui, mas é o bambu, bambu seco, bem seco. Corta ele em pedacinhos pequenos e faz umas casinhas ali. Acende o fóssil embaixo, pronto. Começou o fogo e vai embora. Então tá pessoal, vou curtir aqui. Fazer o meu... Meu filhão já tá deitado aí, esperando a beira, né? Tá bom pessoal? Grande abraço a todos aí.